E aí pessoal, beleza? Eu sou a Milene e eu tô aqui pra narrar mais uma partida espetacular do torneio Rio-São Paulo e os participantes de hoje são simplesmente os melhores. Bruce Santos do Rio de Janeiro versus Natan Getar de São Paulo e vamos ver quem vai levar melhor. Round 1, começando aqui com um Dilgol versus o Ferrotorne. Bruce Santos de Ferrotorne e Natan Getar de Dilgol. Ferrotorne lá numa boa, já tá vindo um ataque lá do Bruce Santos, vamos ver. Natan Getar vai decidir não escudar, levou um super efetivo e já fez uma troca aqui pro Sablay. Bruce não deixou pra trás e já aproveitou a troca pra trazer a Altaria aqui. Vamos dar um ataque carregado de full play na Altaria. e já tá vindo mais um ataque aí a Altaria com provavelmente a As dos Ares, Sky Attack. Contra o Sablay, 4 leva a vida toda do Sablay, vamos ver se não carregou mais um full play, beleza. Vamos ver o que Natan vai decidir trazer agora pra batalha. Trouxe de volta o Dilgol que tá levando a Altaria no fast. Carregou lá mais um Sky Attack, mas vamos defender, beleza. Conservando aqui muita energia pro Dilgol e tacando de cara aqui um Ice Wind no Azumarill, beleza. O Ice Wind ele não vai dar muito dano, mas pelo menos ele já debufou. Mas não adiantou muita coisa porque o Bruce já fez a troca, Natan já fez a troca também. Azumarill verso, eu já esqueci, Ferrotorne. E vamos ver no que vai dar. Se o Ferrotorne conseguir dar lá um nó de grama, não vai ser muito bom não. Então aqui o Azumarill já tá defendendo. Não levamos, hum, já carregou mais uma coisa ali, mais um nó de grama no Azumarill. Vai dar um bom dano. Não conseguiu levar a vida toda no Azumarill ainda, mas já vamos dar aqui mais um ataque de gelo. Neste, não, não demos nada não porque o Bruce decidiu defender. E vamos lá, carregou mais um Ice Beam, ô beleza. Ô, o Bruce tá só farmando esse Azumarill aqui. Vai levar esse Ice Beam porque acabaram todas as defesas de todo mundo. Natan já trouxe o Dilgol de volta, já lançou mais o carregado que tava lá guardado. Mas temos um Azumarill aí pela frente que já tá com alguma coisa carregada. Não temos mais nenhuma defesa. Play Rough, Dilgol vai embora. Agora sobrou só o Azumarill com o restinho de vida. Essa aqui, pro Cis Santos, levou a melhor. Rio de Janeiro 1, São Paulo 0. Só um comentário aqui sobre a partida. Essa foi a melhor gravação que eu já recebi. Cara, Natan, você tem o que? Isso é um iPhone? Porque a qualidade do vídeo é maravilhosa. E também foi o primeiro vídeo que eu recebo com sons, com sons do jogo. Eu não sabia que tinha gente que jogava com sons do jogo, os PVPs. Eu achei muito legal. Vou até tentar fazer isso. Bom, voltando aqui pra segunda partida então. 1x0 pro Rio de Janeiro. Round 2. Fight. Registiu versus Azumarill. E temos um lead interessante aqui para o Bruce, né? Não pro Nathan, mas tudo bem. Já carregou aqui um... Como chama isso mesmo? Já carregou um Flash Cannon. Que o Bruce leva no peito da Azumarill. Mas já carregou um ataque ali no Azumarill. Provavelmente vai ser o Hydro Cannon, né? Hydro Pump. Hydro Pump. E Nathan decide escudar. Já carregou mais um Flash Cannon. Vamos ver agora se o Bruce vai decidir escudar isso aí ou não. E escudou mesmo. Conservou o Azumarill. Trocou o Azumarill. Trouxe o Sablai. Nathan já aproveitou pra trazer o Azumarill dele. E vamos já se bem contra o Sablai. Já carregou alguma coisa ali do Sablai. Vamos ver de Shadow Sneak. Shadow Sneak contra o Azumarill não dá muito dano. E já tem mais um ataque vindo aí. Tem mais um Shadow Sneak carregado, né? Isso mesmo. Já dá mais um. E o Nathan tá guardando aqui os escudos dele. Vamos de Ice Beam no Sablai. Que escuda? Vem mais um ataque aí. Vamos ver. Shadow Sneak de novo. O Nathan decide escudar. O Bruce traz o Azumarill dele. Apesar de ter carregado aqui o Azumarill dele já tava com um pouco de energia. Vem o Play Rough e acaba com o Azumarill amarelinho aqui do Nathan. O Nathan traz o Registro dele e já carrega um Flash Cannon. E já vamos mandar Flash Cannon em cima do Azumarill do Bruce. Beleza. Azumarill do Bruce derrubado. Sobrou ali um Sablai que já fizemos uma troca esperta aqui pro Maruaki e levamos o Sablai embora. Sobrou só o Ferrotorne. Então eu acho que tá tranquilo aqui. Vamos ver o que o Nathan vai. Ele já jogou um Shadow Ball. Vamos lá Shadow Ball em cima do Ferrotorne. Lembrando que não temos mais escudo aqui. E já quase levou o Ferrotorne pra casa. Ixi, sobrou lá um bocadinho de energia, um V de vida e conseguiu dar mais um Flash Cannon. Mas mesmo assim o Ferrotorne vai pra casa. Vitória do Nathan Jettar. 1x1 São Paulo, Rio de Janeiro. Empatou o negócio aqui. Vamos pra última partida. Começando aqui Round 3. Terceira partida, Tropius vs Sablai. E vamos ver no que vai dar. O festa do Tropius tá dando um bom dano aqui no Sablai. Os dois estão... Já tá vindo um ataque ali. Bruce Santos mandou já um carregado. Vamos de full play no Tropius. O Tropius tanca bem esse full play. Vamos de Leaf Blade no Sablai. Será que o Sablai vai escudar? Será que o Bruce vai escudar? O Bruce escudou. Vamos lá. Nathan ainda tá na vantagem tranquila aqui. O festa dele tá acabando com o Sablai. Mais um full play do Sablai que defendemos. Mas o Sablai foi pra casa. Agora, beleza. Vem aí o sapão Toxicrow contra o Tropius. Mas o Tropius já conseguiu carregar aqui um ataque de ave. Ave. Ataque de asas. E... Nossa senhora. Ele não... A vida toda do sapo já foi quase embora. Meu Deus do céu. Nathan já tá aqui. Traz o Sablai de volta. O sapão já tá carregado. Já saca um... O Zud Bomb. O Sablai leva numa boa. E o sapo já foi embora também. Sobrou aqui só um Azunarill. E vamos de... Vamos de full play em cima do Azunarill. Se ele dá um dano, ele não vai dar um dano tão... Não. Ele escudou, não deu dano nenhum. Mas beleza. Porque já carregou outro full play aqui. E vamos de full play em cima do Azunarill. Já acabaram todos os escudos do Bruce. E já tá vindo algum ataque ali do Azunarill. Opa, deu um super efetivo. Que não acabou com a vida do Sablai. E o Nathan já fez uma troca pro Dugon. Já tá vindo aí mais um ataque do Azunarill. Play rough no Dugon. Que o Nathan desse de escudar. Ice Wind em cima do Azunarill. Porque aí já debufa o Azunarill. E diminui o ataque dele. Não é muito efetivo. Mas realmente o ataque diminui. Então o dano que o Azunarill tá dando agora é bem menor. Já carregou outro Ice Wind. Não temos mais... O Bruce não tem mais defesa. Então... Ai, mais um pouquinho. Olha, ainda deu tempo de carregar mais um ataque ali do Azunarill. E vamos de play rough em cima do Dugon. Que não foi quase nada. Isso aqui foi no fast, né? Olha, ele foi isso mesmo. Dugon termina com o Azunarill. Vitória do Nathan Getar. 2x1 pra São Paulo. Luta belíssima. E se vocês não sabem, esse torneio de Rio-São Paulo já acabou. Vocês podem conferir o resultado aqui no vídeo. Se vocês têm interesse de ver como foram as outras disputas desse torneio. Dá uma olhada nos links que vão estar aqui na descrição. Ou nos cards que vão estar aqui no final do vídeo. Muito obrigada aí pra todo mundo que participou. Muito obrigada por terem assistido. E vejo vocês na próxima. Tchau.